Música Veja as minhas peças Música 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 Mais um movimento de foco Um movimento mais tranquilo agora É só uma boa combinação de vestido, gente. A gente vai fazer base aberta, gira da dama, troca de mão Traz a dama, gira gira, gira, casal e volta Como é que faz isso? Caminhada aberta, a gente abre Gira da dama A gente abre, isso aqui a gente troca de mão Troca de mão E traz a dama por trás do cavaleiro Só que daqui, a mão direita tá aqui Vai trazer a dama de forma que ela gire Então daqui, eu travo a dama girando e voltando a ela, também gira e foi isso. Então, continuou Três, quatro Fez o giro Sai da dama Fez o giro e voltou Ok Mais um movimento de samba Mais um movimento de samba Mesma coisa Desabata Viva a volta E agora, o que a gente vai fazer o mestre de madama O que é isso aí? Também O que a gente vai fazer Como é que faz isso? Até aqui, base Agora Volta Wow Uma alvo que vem aqui Chegou Agora O que a gente vai fazer com essa? Então assim A gente vai levadando trazer de volta Movado Trazer de volta e levado Trazer de volta Perceba Se eu gato vamo de volta A gente vai Trazer de volta e levo De novo Fez Nase, fez Mondale, fez S, 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 saiu da banda, não vai acabar, ok? Mais um movimento do Zouk, gente. Nesse movimento agora, continuando o movimento da aula anterior, então o que a gente fez? Fica a base, entrou atrás da dama, fez a movimentação com ela, a gente traz a dama, desce, volta com ela, vai para trás, gira de novo, segura a dama, desce novamente, vira, vira de novo, e aqui, na hora de chegar aqui, a gente deixa a dama vir, vira com ela, traz, volta, desceu, e acabou. Então, como é que faz isso? Então, a primeira parte que a gente já viu, a gente não vai ver de novo, que é trazer aqui, deixar a dama, trazer, segurar a dama e descer em ela. Voltou, levou a dama, abriu, girou o seu, anda em cima e volta, até que a gente já aprendeu. Aqui, trouxe a dama, a gente vai girar a dama, desse giro da dama, a gente vai descer em ela. Aqui é sempre importante, porque aqui, duas coisas podem acontecer. Primeiro, a mão da dama pode entrar nas costas de vocês, e o passo não vai funcionar. Segundo, a dama pode ficar com a mão presa, no peito não vai funcionar, mas aqui até que funciona melhor. O que é necessário fazer? O cabelo precisa entrar no ombro da dama, antes que ela desça, para fazer essa virada. Feio essa virada, por muito que a gente já viu, dá apoio para a dama, desce, vai lá na frente, desce. Abriu, e acabou, então vamos de novo, e quase, passou mais a dama, feito esse giro, feliz no movimento. Veio a dama, levou, leva de volta, desceu embaixo, com apoio, voltou, girou a dama, Então, desce, vai lá, leva para baixo, desce, volta, e acaba. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.